E beleza, eu sou a Kendra, que sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, galera, que eu tô trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft e hoje não é nem um bug nem um assidio, beleza, galera? É, vamos dizer, um mini tutorial, beleza? De como fazer um mundo sem nada, tipo, vazio mesmo, sem bloco, tipo aqueles de Skyblock, sabe? Os caras que fez a bagaça, a bagaça, beleza? Vocês vão aqui criar um novo mundo, no criativo, totalmente plano, personalizar, para definições e aqui, nessa bagaça daqui, vocês botam o código 12 e, beleza, você faz o mundo aí, espera a coisa lá, tudo, carrega, beleza, galera, Carregou aqui e, tipo, se você não tiver um computador foio, assim, bom, ele não vai dar umas, não vai travar muito, assim, mas, tipo, que nem o meu, vai dar umas travadas, assim, que nem tá dando, aí, beleza? Se vocês quiserem fazer uma casa, sei lá, o que vocês querem fazer, é só você botar um bloco em cima e quebrar, ó, vou quebrar, vocês vão ver, ó, uau! Aí vai cair a areia do mundo todo, beleza, que o Minecraft gerou, e quando aqui já tiver sem areia, sem nada, assim, você tá travando a bagaça toda, eu volto! Oi, é, beleza, galera, voltei e, coisou tudo aqui, coisou, tá tudo coisado, bugado, beleza, eu morri aqui caindo, então, é isso, galera, se vocês têm gostado do vídeo, se vocês gostaram, dê um like, um favorito aí, para ajudar na divulgação do vídeo e do canal, beleza? E se você não é inscrito no canal, se inscreve para receber mais vídeos como esse, beleza, galera? E se você tiver alguma seed, alguma coisa assim que quer que eu faça o vídeo disso, fale nos comentários ou... Mande uma mensagem para mim, beleza, galera? Valeu, até a próxima, falou! Uau! Bugado do caralho! É cabuloso. Falou!